Aqui ó, antes de a gente fazer a parte de lixar a peça, eu vou passar uma roquete agora aqui, passar uma massinha por cima, deixar preparado pra região aqui já. E por dentro, já foi rebatido também, ó. Aqui tá tudo amassado a região aqui. Já não tá mais, aqui ó. Pai de baixo, a mesma coisa. Deixe um podrinho, vim fazer embaixo aqui só. E já vamos colocar a outra peça. Assim que a gente lixar aqui, deixar prontinho, eu vim com a outra peça, montar outra peça já de fora. Ó, tá cortado aqui, ó. Vou passar uma massinha por essa do seu peitinho agora. E aí 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 Peguei um pedaço de calendário velho Coloquei aqui, ó Eu vou pegar aqui, ó Três centros Pra gente poder ter noção de eu cortar Buraco aqui do farol aqui, ó Salpisca Parafuso, para lama E eu vou colocar uma pontinha aqui embaixo aqui, ó Olha aí Parafuso Para lama Parafuso, para lama E a bordinha aqui, ó Os três pontos diferentes que eu tenho Agora eu vou tirar aqui e enxertar na peça nova Lembra? Os três pontos que eu falei, ó Esse ponto aqui Esse ponto E esse ponto aqui, ó Vou colocar ela aqui, ó A posição que eu quero Primeiro eu vou pegar esse ponto de baixo aqui, ó Fizinho de baixo Parafuso É o segundo ponto E o centro aqui, ó Os três pontos que eu tenho aqui Preciso Aí, ó Os três pontos Certinho Agora eu vou fazer a marcação Aqui, ó Vou fazer a marcação nele aqui, ó Essa região aqui, ó Fora, fora, tá? Vamos lembrar Vamos cortar um pouquinho maior aqui Para a gente ter a certeza Que vai dar certo na carroceria Se a gente corta muito justo aqui Uma diferença entre a outra Já não dá certo Então vamos cortar um pouquinho maior Que isso aqui Marquei meio centímetro maior a peça Para ele cortar Peça aqui, ó Essa é a peça que a gente vai usar Tá? Aí, ó Vou usar esse lado aqui, ó Esse é o primeiro teste A gente vai fazer uma peça Vamos ver se vai dar certo Quase, meu Eu tenho que tirar um pouquinho aqui em cima aqui agora E uma bordinha aqui, ó Vamos fazer listão Essa peça aqui, ó As pisca verde, tá? Vou pegar e vou remover isso aqui, ó Tirar esse parafuso E colocar ele aqui, ó Deslocar aqui Aqui, ó Tá removido O peça que precisa é isso aqui, ó E agora eu vou tirar isso aqui, ó Essa é da peça de trabalho Agora eu vou tirar isso aqui Para a gente colocar essa peça aqui, ó Vai ficar assim, ó Que essa aqui como não é original É paralela Os parafusos são diferentes, ó Esse é mais bonitinho É original, né Esse é o paralelão Feio para arrebentar Olha aí, ó A diferença de um para o outro Ele fica nessa região aqui, ó É onde prende esse para não pro lado de interno, ó Olha que ele fica Se a gente fizer isso, eu acho muito feio Entendeu? Vai ficar com dois acabamentos diferentes Então eu vou tirar ele fora e colocar tudo original Vou remover isso aqui agora, tá? E aí O que é isso? Voltando aqui a peça Vou soltar aqui Vou fazer 4 furinhas aqui Nessa região aqui 1, 2, 3, 4 E vou arrancar esse parafuso aqui 1, 2, 3, 4 Vou arrancar ele fora Olha aqui Essa porquinha que está tirando Para a gente colocar essa aqui Colocar essa aqui Entendeu? Acompanha aí Está fora a pecinha Na última pecinha Agora a gente vai dar uma rebatidinha nele Deixar tudo alinhadinho o ferro E soldar a outra peça nova Aproveitando que ele está fora E eu vou tirar isso aqui Que eu não vou usar Carpeça nessa região aqui Vai ser tudo pintado na cor do carro Sem nada Sem tapeçaria nenhuma Fica a mostra Olha ali ó Removida a peça Que tinha aqui Aonde prenda o carpete Agora vou fazer o que? Vou fixar isso aqui Olha o que ele é O último aqui embaixo Eu não vou trocar Como é escondido Nem aparece Mas isso aqui eu vou trocar tudo Isso aqui aparece Prefere esse jeito Nessa posição Preenche do soldo E já era As pecinhas estão tudo limpa Vamos começar a soldar ela Primeiro que vem isso aqui de baixo Ela fica retinha Primeira peça soltada A segunda peça Ela não é reta Ela é puxadinha pro lado Assim ó Original já tá Olha só o soldado Vamos pra última peça Aqui ó As três pecinhas soldadas Vamos dar o acabamento nela agora E montar na carroceria Olha o que ela vai ficar limpinha A gente sobe assim ó A gente vai dar o acabamento Vai ficar desse jeito aqui ó Lisinha E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri